A aposentada Vitória, nome fictício, de 80 anos, tentou vários recursos para acabar com a ação dos traficantes na ladeira dos Tabajaras, favela vizinha a seu prédio, em Copacabana, Zona Sul gritou com os bandidos, jogou água neles, fez denúncias à polícia. Cansada, iniciou uma operação de risco, comprou uma filmadora a prazo e gravou a rotina dos criminosos, que desfilavam amados e vendiam drogas em plena luz do dia. Foram dois anos de gravações, que permitiram, nos últimos dias, a prisão de eles cinco pessoas envolvidas com o tráfico, dois são policiais militares. Não tinha perigo não. Eu filmava através de uma brecha na janela e um buraco que fiz na cortina, contou a aposentada. Para aumentar a segurança, ela instalou película escura nas janelas. As mesmas que já tinham sido alvejadas pelos bandidos por duas vezes, em 1999. Para o secretário de Segurança Pública do Rio, Marcelo Itajiba, Vitória é uma heroína. Apesar de saber que ela correu risco de vida ao fazer as filmagens, o policial incentivou os cariocas a seguirem o exemplo da aposentada. E ruim correr riscos, mas muitas vezes a pessoa corre mais risco ao fazer silêncio. Nas imagens feitas por Vitória, traficantes transitam por um dos principais acessos da favela com revólver e metralhadoras. A câmera também registrou jovens de classe média comprando e usando drogas. Há imagens até de crianças consumindo coca. As fitas foram entregues à polícia em maio de 2004. A delegada Monique Vidal, titulada 12DP, contou que a briga da Vitória contra o tráfico era antiga. Ela só está viva porque os traficantes não acreditaram nela. Achavam que era maluca, disse a delegada. Fiquei surpresa com o que vi, não sabia que eram tantas cenas. Segundo o secretário Itajiba, a polícia só não tomou nenhuma atitude quando soube das gravações, em 2004, porque temia pela segurança da aposentada, que se recusava a deixar o apartamento próprio, na rua Siqueira Campos, com fundos para a favela. A Lagoana Vitória, que trabalhou como doméstica no Rio até conseguir fazer curso de massagem terapêutica, conseguiu o financiamento do imóvel em 1967 e morou lá por 38 anos. As investigações só começaram há três meses, num trabalho conjunto entre a Subsecretaria de Inteligência, a Secretaria de Administração Penitenciária e a Delegacia de Copacabana, 124DP. Vitória precisou vender seu apartamento e está em local não revelado, sob proteção do Estado. Com autorização da Justiça, a polícia fez 800 horas de gravações telefônicas em 45 dias. As informações das escutas, juntamente com as fitas gravadas por Vitória e divulgadas ontem pelo Jornal Extra, foram utilizadas pela polícia para pedir a 274 vara criminal mandados de prisão temporária contra 17 traficantes e dois policiais militares, o capitão Leandro Oliveira Coelho, do Batalhão de Copacabana, 19BPN, e o cabo Amir Jorge da Silva Filho, o Amir Playboy, da unidade de Bangu, 14BPN. Os policiais já estão presos. Segundo Itajiba, eles têm todo o tipo de envolvimento, com o tráfico, desde a oferta de conivência e proteção em troca de propina até a venda de armas. Segundo as escutas, os traficantes negociaram com policiais a compra de pelo menos duas pistolas. Dos 17 traficantes envolvidos, seis foram presos numa operação deflagrada nos últimos dias, quando Vitória deixou o apartamento. Quatro continuam foragidos. Outros sete já estavam presos e comandavam o tráfico da prisão. E o caso de Ronaldo Pinto Lima Silva, o Ronaldinho, que de Bangu chefiava a venda de entorpecentes na ladeira dos Tabajaras e na favela Santa Marta, em Botafogo. Nas investigações, os policiais se surpreenderam com a descoberta da contabilidade do bando. Eles faturavam até 70 mil por semana com o tráfico na ladeira e na Santa Marta. Ontem pela manhã, policiais civis subiram o morro. Entraram na casa do traficante Alexandre Barbosa, o Sabui, mas não o encontraram. Os policiais ainda tentaram localizar os outros três foragidos, entre eles Sérgio Francisco do Nascimento, o Catraca o mais velho, e Bruno de Calantonio Martins, o Bruninho BR. A operação contou com o apoio de PMs do Batalhão de Operações Especiais, BOP. Homens do exército com detectores de metais ajudaram os policiais a vasculhar a mata de uma das encostas do morro, que seria usada para esconder armas. Anteontem, a polícia pediu a prisão de outras 13 pessoas, 6 traficantes e 7 PMs. Até o início da noite a justiça ainda não havia julgado o pedido. Depois das filmagens feitas por Vitória, a polícia começou a fazer escutas telefônicas para descobrir o esquema do tráfico na ladeira dos Tabajaras. Os trechos mostram a ligação de policiais militares com traficantes como Ronaldo Pinto Lima Silva, o Ronaldinho, chefe do tráfico na ladeira, preso em Bangu 3, e Sérgio Francisco do Nascimento, o mais veeio, foragido. Um dos flagrados foi o cabo do 14º Batalhão da PM Amir Jorge da Silva Filho, o Amir Playboy, preso há alguns dias. Ainda foi mencionado o nome do capitão Leandro Oliveira Coelho, do 19º Batalhão, descrito como muito doido. Virem membro do canal por apenas R$ 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu. Virem membro do canal. Virem membro do canal. Virem membro do canal